E aí galera tudo bem aqui quem fala é o Gustavo e tô trazendo o primeiro vídeo do canal aqui para vocês desde já eu peço que vocês se inscrevam e deixe seu like para me incentivar aí a continuar criando conteúdos para vocês então bora lá para o assunto do vídeo bem hoje eu gostaria de falar sobre um assunto que eu achei muito legal assim disse de ficar sabendo é que é os portes oficiais que vão ter de Five Nights at Freddy's de PC para os celulares sim para você que não sabe Five Nights at Freddy's é uma franquia de jogos point and click sobrevivência do gênero horror que fez muito sucesso aí em 2015 2016 quer dizer fez o extremo de sucesso em 2015 2016 porque na verdade ele foi lançado em 2014 e bom eles tiveram sim alguns portes para os celulares só que foram feitos com base nos nas limitações dos celulares da época ou seja não foram portes que ficaram fielmente iguais aos de computador tendo umas limitações gráficas bem toscas tipo que se você for um fã que gosta de reparar nos detalhes de um jogo ou que ou se você jogou o Five Nights at Freddy's de PC a tal ponto que você repara em qualquer detalhe você vai perceber que os Five Nights de que saíram até agora para os celulares são bem limitados e bom ao que tudo indica o criador da franquia Scott Carlton sabe dessas limitações tanto que agora ele com uma renda maior contratou uma empresa chamada Clickteam a mesma empresa que produziu a engine que ele usa para fazer seus jogos foram contratados pelo próprio Scott para trabalhar em portes mais fiéis para os dispositivos móveis mas esses portes que a clickteam está trabalhando não vai sair só para os dispositivos móveis não vai sair para os consoles também como xbox ps4 e nintendo switch e sim gente já saiu alguns desses portes um deles é o Five Nights at Freddy's 1 remaster que saiu para os celulares que está idêntico à versão de PC e também o Five Nights at Freddy's 6 o Pizzaria Simulator né mais conhecido como Pizzaria Simulator ou Five Nights at Freddy's 6 sei lá ele saiu para smartphones também ele saiu para smartphones e não sei quando irá sair para consoles creio que até até julho do ano que vem possa sair aí esses portes para console por enquanto eu acho que eles estão lançando primeiro para smartphones aí quando sair todos os portes que eles estão planejando soltar para o smartphone vai sair a versão para console e o legal é que vai ser não vai ser só do 1 até o 4 FNAF que vai sair para dispositivos móveis e consoles vai sair também o sister location e o ultimate custom night mas aí é que tá o ponto eu não faço a mínima ideia de como eles vão portar o UCN o ultimate custom night para os celulares por causa que é muito muito quando eu digo muito é muito comando cara você não tem noção então acho que a click team vai fazer um trabalho impossível sabe o que é um trabalho impossível ela vai fazer um trabalho impossível para sair esse UCN eu não sei nem como eles vão fazer isso cara é eu não uma galera tava falando aí que eles estariam cogitando em tirar alguns dos obstáculos no ultimate custom night que no caso seria a funtime tica que ficava que fica aparecendo na tela as minirinas também mas galera eu creio que não por causa que no five nights at freddy 6 eu creio que se fosse porteado pelo scott calton ele ia tirar muita coisa e a a clique fez um trabalho muito foda que foi não tirar nada eles não tiraram não removeram nada do final seja pc a clique não tirou nada não removeu nada cara ficou idêntico ao de pc por isso eu boto fé no trabalho da clique team e cara pra mim não teria empresa melhor para fazer esse esporte na moral além de tudo os caras são super atenciosos no twitter se você fazer uma pergunta pode ser qualquer um se você fazer uma pergunta a grande chance caralho carro do ovo passando aqui na rua desgraça grandes chances da galera da clique team te responder se perguntar alguma coisa lá no twitter tanto que eu vou deixar aí na descrição caso você queira dar uma olhada seguir eles eles vão estar postando várias notícias lá de como tá indo para o desenvolvimento desse novo five nights aí novo não né desse novo porte de five nights at freddy's então é isso gente eu espero sinceramente do fundo do meu coração que vocês tenham gostado e se inscrevam no canal deixem seu like aí e me dê uma chance de ter um lugar no youtube valeu então é isso valeu falou um beijo e tchau fiquem com deus e e e aí